Esse livro eu fiz na pandemia, esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal em que no primeiro capítulo eu falo sobre a semente, compreendendo a semente, porque nós somos sementes plantadas nesta terra, plantadas por Deus nesta terra para gerar frutos, e se nós não estamos gerando frutos nesta terra, é porque alguma coisa está errada, porque a nossa semente está degenerada. Há muito tempo eu não gerava frutos, e aí eu tive que passar por um processo de autoconhecimento para que eu pudesse gerar frutos. Nesse livro eu falo um pouco da minha infância, do que ocorreu na minha infância, que resultou em bloqueios e impedimentos na minha vida adulta. Porque imagine uma criança, quando ela ouve alguma coisa, aquelas palavras fazem ela sentir alguma coisa, pensar alguma coisa, sentir alguma coisa, e isso aí vai gerar resultados na sua vida adulta. Então, a palavra mal colocada gera pensamentos, que geram sentimentos, que vão gerar resultados, e os resultados muitas vezes não são resultados em seio. Então você acaba Trazendo para a sua vida adulta Dependendo de como foi a sua infância Resultados bons Ou resultados ruins Só que você pode Ressignificar a sua vida Houve um momento Da minha vida que eu falo Num livro Que eu pensei Em suicídio Porque eu não me sentia feliz Com a vida que eu levava Não me sentia feliz Com a vida que eu levava Então neste livro Eu relato sobre a ressignificação Esse livro são 12 capítulos Tá? Esse livro são 12 capítulos O primeiro capítulo é Com o primeiro ascendente Falando sobre a importância A nossa importância Eu começo no livro Fazendo uma pergunta Uma pergunta Como que nós No decorrer da nossa vida Perdemos a nossa identidade Como que nós Perdemos a nossa identidade No decorrer da nossa vida Quando ainda Quando ainda eram os sementes Quando Deus Nos plantou nessa terra Como sementes E aí eu vou falar Sobre a ativação Da inteligência emocional Que você equilibra Razão e emoção Para que você tenha Uma vida de plenitude Depois eu falo sobre a semente Da transformação No capítulo 3 No capítulo 3 Eu falo sobre a sacerdoria A porta para uma vida de plenitude No capítulo 5 Eu vou contar A minha própria vida Que fala da escravidão A liberdade do poder Que eu conto É uma experiência Que eu tive Como sobrenatural de Deus Eu tive que ir A quarta dimensão Eu tive uma experiência Tremenda com Deus E eu relato isso No livro É como que foram caídos Todos aqueles impedimentos Na minha vida Através do encontro Que eu tive com Deus Através do encontro Que eu tive com o Espírito Santo De Deus Tá? A minha espiritualidade Depois do capítulo 6 Eu vou falar sobre o poder da semente Que dá o nome ao livro No capítulo 7 Eu falo sobre a semente da família Que é dividido em duas partes É dividido Entre É a primeira parte do capítulo O casamento E a sombra da infantilidade A outra é o Renato A história da minha vida E da vida da minha esposa Quando nós Nos preparamos Com o momento em que nós Nós recebemos a notícia Que nós não poderíamos Gerar um filho Biológico E aí eu conto Como que nós Descobrimos a adoção do amor Eu falo sobre a adoção tardia Que Deus Ele nos escolheu Para adotar O nosso filho Com o coração Através da adoção tardia Então a segunda parte do livro Fala sobre a adoção Do amor Depois eu falo sobre a semente Da renovação No capítulo 9 Que eu falo sobre o ponto Com a ressignificação Eu vou e volto no livro Aquela parte que eu falo Sobre o que eu pensei Que isso me sinto e tal Capítulo 10 Eu trago um exercício Para vocês Todo livro É baseado em perguntas E você se autoanalisa Através dessas perguntas Baseado nessa história De vida Que eu tenho um diálogo Então para ser leitor E o capítulo 10 Então eu falo sobre o perdão Que é o decreto de alforia E tem umas tarefas aí Para que você faça São vários questionamentos Inclusive tem um exercício E nesse livro Eu abro a minha própria Carta de perdão Eu coloco a minha Carta de perdão Nesse livro E tem tudo a ver Com o meu bloqueio De paternidade Sobre a relação Que eu Minha com Meu pai E aí eu conto No livro É as fases Eu tive que fazer No meu passado Para que eu pudesse Estar com o meu coração Aberto E receber O meu fim Do coração Que não foi gerado Pelo meu DNA Mas foi gerado Pelo DNA De Cristo E tem No capítulo 11 A jornada Do semeador No capítulo 12 A decisão Pela vida Então É o livro Poder da semente Transformando a infertilidade Em plenitude Tá E eu queria encerrar Nessa Essa participação Na Máfrica Com uns versos Que eu fiz hoje Sobre este momento A semente A semente Do saber O livro Nos deixa Livres A liberdade Está no conhecimento No poder Das palavras O conhecimento Ninguém Infurda As palavras Elas tem Todo o poder De criar A vida Então Redescubra a vida Através Da semente Do saber Valorize os livros Valorize as palavras Porque as palavras Tem o poder De criar E recriar E recidificar Situações Para a nossa vida Muito obrigado 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 Obrigado